A imagem já mudou muito, já não tem mais as pessoas correndo atrás de nós, vigiando a gente, para ver onde está jogando, isso aqui, o denúncio. Então isso já melhorou praticamente 100%. Agora ficou melhor porque tem um destino certo para levar, existe economia, você não corre risco e você faz o trabalho e a cidade ganha com isso. O que São José do Rio Preto fez foi se adequar a uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, em vigor desde 2003, que estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Nós ficamos mais de um ano costurando uma lei junto com a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos, com o Sinduscom, com os caçambeiros, enfim, com a população, com os carroceiros. É um sistema onde todo mundo faz a sua parte, a prefeitura faz a dela, o carroceiro faz a dele, o caçambeiro faz a dela, a população, enfim, todo mundo ganha. Além da questão ambiental e econômica, a reciclagem do entulho cumpre também uma função social. Todo material separado durante o processo, que não serve para a usina, vai para uma cooperativa, administrada numa parceria entre a prefeitura e uma organização não governamental. Com o reforço do material que também chega dos pontos de apoio, o número de cooperados aumentou de 40 para 60. O serviço na cooperativa também reciclou a vida de Maria Aparecida. A cooperativa representa a fonte de renda, representa a valorização do nosso trabalho. Hoje o pessoal respeita a gente, trata a gente como agente da natureza, não trata a gente como lixeiro, tem consideração, tem consciência do nosso trabalho. A primeira coisa é a inclusão dele dentro do tecido social. Então ele passa a fazer parte da pirâmide social, porque até então ele ficava basicamente, não na base, ele ficava até abaixo disso, massacrado, porque era totalmente marginalizado o processo. A rede de integração, que começa com a conscientização dos moradores, das empresas e carroceiros, e termina com o ganho ambiental, desperta o interesse de outras cidades. Olhares de vários municípios e até de capitais, se voltam para o trabalho realizado em São José do Rio Preto. Quase todos os dias, visitas são programadas pelas prefeituras. Vilma, secretária do Meio Ambiente de Goiatuba, Goiás, pretende adotar o sistema na cidade. Estou assim, admirada, encantada, porque é uma economia que o município faz que não tem tamanho. Então nós estamos levando esse projeto para o nosso município, vamos estar implantando ele lá. E isso acho que vai ser uma grande contribuição que o pessoal aqui de São José está dando para o nosso município. No programa de hoje você viu que já é possível usar com segurança entulho reciclado na construção civil. É mais econômico, ecológico e inteligente. Se você deseja saber mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News. Até a próxima! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.